Ei, pessoal, e sejam bem-vindos ao último episódio de Phoenix Wright, Ace Attorney! Nosso último dia de trial também! Pois bem, poderia a S. Luana Tiel se dirigir à tribuna? Por favor! Tá na hora! Desembucha, Luana! S. Luana, a S. é a Procuradora-Geral de Justiça! Eu estou certo de que sabe o que está sendo exigido da S. Mas, S. Espada, já se sabe de tudo. Tudo que eu venho fazendo nesses últimos dois anos. Luana, eu juro por Deus, se você não abrir o jogo... Por favor, preste o seu depoimento ao tribunal, S. Luana Tiel. E lembre-se, a S. está sob juramento. Queremos a verdade e nada menos. Aí você pode mentir um pouquinho, se quiser estender o vídeo. É claro. A verdade. Eu... É esse olhar dela, cara. Claro que ela está mentindo. Luana! Aconteça o que acontecer, você sempre será minha irmã! Ela vai mentir. Está nos olhos dela. Pois bem, então... O seu depoimento, por favor. Comece nos contando sobre a sua relação com o Damien Gentili, o chefe de polícia. Tudo vai depo... Tudo vai depender do seu depoimento. Você é a nossa única chance de derrubar o Gentili, Luana. Então, por favor, seja legal comigo e fala a verdade. Eu trabalhei ao lado do Damien por vários anos. Essa teoria de chantagem está completamente errada. Eu manipulei as provas dois anos atrás por conta própria. Assim que encontrei o corpo do promotor Lampião, eu... Alterei a cena do crime. A minha única motivação era pôr trevais atrás das grades. Não teve nada a ver com a Ema. Está certa nesse seu depoimento? Meritíssimo. Eu estou confessando um crime gravíssimo. É claro que eu estou certa. Então não olha para o lado. Isso é sinal de que está mentindo. Mas, Luana! Isso for verdade, então... O Sr. Gentili não tem nada a ver com isso. É o que eu venho dizendo-lhes desde o começo. Por favor, Sr. Veríssimo. Você tem que ajudar ela. Ela está sacrificando por mim. Mas se ela estiver dizendo a verdade... Eu duvido que ela está. Ela não está. Eu conheço a minha irmã. Sempre que ela fala desse jeito seco é... Porque ela está internalizando alguma coisa. Eu sou exatamente assim. No fundo, ela está morrendo de agonia. Igual eu estou agora. Eu não dormi direito. Sim. Não é hora de ficar hesitando. A defesa pode dar início à sua inquirição. Ok. É hora de você abrir o jogo, Luana. Está legal. Ela obviamente está mentindo em algum argumento dela aqui, mas... Em quais? Praticamente todos é mentira. Ela não manipulou prova nenhuma. Assim que encontrou o corpo do promotor Lampião, ela alterou a cena do crime. Hum... Calma lá. A única motivação é a pôr outra vez por trás de graça. Eu acho que essa é a única motivação... É a única coisa que ela falou de verdade. Mas... Eu não estou tão certo quanto a esse argumento dela aqui. Está dizendo que fez tudo isso sozinha? Eu estou. Poderia nos contar o que a senhorita viu ao chegar na cena do crime? Parece que eu fui a primeira pessoa a ver a cena. A faca quebrada no troféu do promotor estava dentro do corpo da vítima. Essa faca aí na foto não se parece com a faca do troféu, mas... O quê? Mas o promotor Lampião fora vítima de um infeliz acidente. Só em um cenário que a imaginação do senhor era possível. É, claro, né? Acredite no poder da imaginação, mano. A realidade é que não foi a minha irmã que tirou a vida do promotor. Só em o quanto quiser, senhor viríssimo mais. Este é um depoimento que jamais mudarei. Está dizendo que o promotor Lampião foi na verdade morto pelo João Trevaz. Sendo este o caso, então, o que houve com a outra arma do crime? Trevaz carregava consigo um canivete que incluía uma faca. Ah! Estava no chão. A uma certa distância dos demais. Isso foi muito conveniente, não é? Deve ter sido arremessado durante a balbúrdia. É, claro. Não foi isso que aconteceu. Ela está recobrindo as mentiras por mais mentiras. Tudo para me proteger. Para de ler minha mente, Emma! E após achar a cena do crime em tal estado, o que a senhora está fazendo? Afinal, esse é o cerne da questão. Sim. Ela vai mudar o argumento dela? Ela atualizou o argumento. Eu quebrei a ponta da faca do Trevaz inserido no ferimento, então mudei... What? Nem ferrando você fez isso, Luana? Você plantou a ponta da faca do Trevaz inserido no ferimento dele e depois tirou o copo do lugar? Mas por quê? Por que você faria uma coisa dessas? Porque eu tenho psicopatia alucinógena. Você devia saber por que espada? Mais do que qualquer um. Sempre foi um rapaz inteligente. Não me chama de rapaz, sua velha. Ela não me considera burro, mas eu vou perguntar só para esclarecer para os demais. É, só fala para o vídeo, Luana. Por que você plantou a faca? Por que a senhora fez isso? Senhor Viríssimo, por favor. Até mesmo o senhor deve ser capaz de imaginar o porquê. Eu estou sendo burro aqui. Eu devia ter perguntado para o parado do corpo. Pois bem. Agora nós temos isso ao depoimento. O motivo pelo qual a senhora Tassiel manipulou a faca. Eu sabia que a ponta da faca dentro do corpo dele seria toda a prova que precisaríamos. Pera, atualizou isso também? Isso é verdade. Não me dá muito o que trabalhar aqui com isso. Será que eu devia ter... Calma. Será que eu devia adicionar também a outra parada do corpo? Vamos só tentar, só para ver no que dá. Se eu puder trabalhar com dois argumentos, seria bem melhor. É, o espada é muito inteligente. Eu não sou burro, mas por que você moveu o corpo? Quando a senhora até chegou na cena do crime, onde estava o corpo da vítima exatamente? Estava no lugar que o senhor imaginou. Perto da mesa do Sr. Gentili. Mas o corpo foi encontrado perto da sua mesa. Por que o colocou lá? Por uma justificativa bem simples. Testemunha! Explique isso mais detalhadamente. Ok, conseguimos também... Esse testemunho dela. Agora só saber com qual dos dois tem que trabalhar. O caco do vaso que se quebrou durante o ocorrido atrapalharam meus planos. Eu quebrei a porta do... Hum... Calma lá. Os cacos do vaso que se quebraram durante o ocorrido atrapalharam meus planos. Como isso? Eu tenho quase certeza que... É! Como que o vaso poderia ter quebrado, afinal? Senhorita Cielo, eu... Entendo como se sente, mas... Ela não explicou isso. A senhora já cometeu esse crime há dois anos para proteger a sua irmã. Isso é alteração na cena do crime. Que o Esaú e o Lampião foram assassinados? Acabou que a gente... Se essa verdade vier à tona agora... Os últimos dois anos da sua vida... Terão sido em vão. Mas independente disso... Eu me sinto na obrigação de mostrar... Uma contradição substancial em seu depoimento para todos. Eu falei bonito agora. Uma contradição em meu depoimento. Uma contradição substancial, atenção. O depoimento da senhorita... Diz que os cacos do vaso que se quebraram durante o ocorrido... Atrapalharam os meus planos. Sim, eu disse isso. O senhor tem algum problema com a filmação dela? É um erro bem simples para ser franco. Como deve saber, uma mensagem havia sido escrita no vaso com o sangue da vítima. De fato. Essa O Lampião deve tê-la escrito nos seus momentos finais. Precisamente. E é bem aí que mora a contradição. Ahá! Eu não sei o que ele tá falando, mas... Para a vítima ter sido capaz de escrever a sua mensagem no vaso... Eis que não poderia estar em pedaços antes de morrer. Ahá! Eu sabia... Mais ou menos, mas... Não haveria como eles escreveram o nome da Emma em um vaso em pedaços. Era aí que eu queria chegar. Ordem! Ordem. Meritíssimo. Me parece que... Precisamos de mais informações sobre o vaso. E a mensagem nele presente também. É possível que estejamos deixando algo passar. Algo crucial. Algo crucial. Algo crucial. Meritíssimo. Ahm... Procuradora-geral. Me parece que a senhorita está tão incerta quanto nós. No que se refere à verdade a qual estamos trilhando. O quê? Conte-nos exatamente o que a senhorita viu e nada mais. Usaremos esse fragmento da informação para chegar à verdade. Pois bem. Testemunha. Continue com o seu depoimento. Dessa vez, sem mentiras. É. Chega. Eu não quero mais mentiras. Se você mentir, isso vai tornar o vídeo ter três horas de duração. Eu percebi os vestígios de sangue no vaso de imediato. Mas a sala estava escura e não havia tempo para examiná-lo. Por precaução, eu limpei o sangue. Hã? Os carros eram grandes e... Eu estava certa de que havia limpado todos. Só consegui pensar em limpá-los antes de que fossem encontrados. Então foi a senhorita que apagou a mensagem escrita com sangue? Eu ainda não era procuradora-geral de justiça na época. Ela não achava que o Trevasse era o verdadeiro assassino. Por isso tentou apagar as provas de verdade. É. Pois bem. A defesa pode iniciar a sua inquirição agora. Boa sorte, moleque. Que essa garota aí mente com uma porta. Percebi de vestígios de sangue no vaso. Tá. Ela disse que ela limpou cada pedacinho do vaso. Ah. Os carros eram grandes e estava certa de que havia limpado todos. Como que ela teria deixado passar o mais óbvio deles? Ela deixou passar o carro de vaso mais óbvio. Que estava escrito M. Praticamente. Eu não acho que ela esteja falando a verdade em algum desses depoimentos, cara. Ela não pode ter deixado passar o mais óbvio de todos. Senhor Tassiel. Eu creio que esse vaso contém uma verdade que até mesmo a senhorita desconhece. O quê? Encontramos esse último caco dele dentro do cofre do senhor Gentile. No cofre do Damião? Mas como? Eu sabia. Ela nem estava sabendo. E há uma coisa ainda mais perturbadora quanto a esse último caco. Ainda havia... Sangue nele. Tan, 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 tan. Mas, de acordo com o depoimento da testemunha... Ela havia juntado todos os cacos e removido o sangue deles. De fato, o que só pode ser explicado de uma forma. Na noite em que o promotor Lampião for assassinado... A senhorita não foi a primeira pessoa a chegar na cena do crime. O senhor Gentile entrou lá antes de você. Era isso, era isso que estava faltando. Mesmo mentindo, ela não vai conseguir despistar as pistas. Mas a raiva não poderia simplesmente ter deixado o caco passar? Eu duvido muito. Receio que isso seja improvável, meritíssimo. Os cacos são grandes demais para passarem despercebidos. Ainda mais por uma inspetora. Pode até ser, mas todos cometemos erros. Até hoje eu passei despercebido atrás de... Eu estava procurando minha letadura. Estava na minha boca o tempo inteiro. O senhor já se esqueceu, meritíssimo. Quando a testemunha chegou na cena do crime, o vaso já havia sido quebrado. É. Ah, isso. É impossível o nome ter sido escrito no vaso após ele já ter sido despedaçado. Uma outra pessoa entrou na cena do crime antes da testemunha. Não está insinuando que a pessoa era da minha oujetilha, ou está? Ah, ele estava procurando pelo trevaz no andar de baixo na hora. E mesmo se ele tivesse entrado lá antes, por que quebraram o vaso? Isso é bem óbvio. Mas a pergunta mais pertinente é, se ele chegou lá primeiro, por que guardou o segredo por dois anos? Ah! Então, meritíssimo, consegue responder isso? Eu acho que não. Ah, não! Por que que ele ficou tão reativo assim? Espera. Não sou eu quem está sendo julgado aqui. Eu fiquei nervoso à toa. Damião Gentili entrou na cena do crime antes da testemunha. Ele então quebrou o vaso. E deliberadamente escondeu um dos cacos. Perdão pelo meu dialeto. Pergunta. Que nome damos para um ato dessa espécie? Manipulação ou falsificação de provas? É! Mas por que o seu Gentili faria uma coisa dessas? À luz do que aconteceu em seguida. Não é óbvio. Do que aconteceu em seguida? Ao chegar na cena do crime, Luana de Cielo pensou que sua irmã, Emma, havia matado a vítima. Determinada a ajudar a irmã, ela pediu ajuda para Damião Gentili. Gentili a ajudou a forjar juntamente com ela provas que incriminariam Trevás, poupando a jovem Emma. E eis o motivo. O motivo pelo qual a senhorita Cielo se tornou uma marionete de Damião Gentili. Não! Eu fiz tudo por conta própria. Eu duvido. Luana, por favor, para de tentar proteger o seu Gentili, sua estúpida burra! Eu... Eu não aguento mais te ver sofrendo por mim. Não. Não foi você. Você é inocente, Emma. Não matou ninguém. Não acredito nas mentiras do seu veríssimo. Advogados de defesa inventam todo tipo de sujeira para proteger seus clientes. Quê? Eu nunca achei que eu virei isso na minha própria cliente. É o meu trabalho! Não vou inventar mentira, mas... Hum... É verdade que o senhor faz o tipo de queigosses, distorcer a verdade. Qual é? Espera. Hã? Mas e se... E se a gente estiver caminhando para uma armadilha do Gentili? Hã? Hã? Algum problema, senhor veríssimo? A Luana... Pode estar certa no fim das contas. Ah, eu desisto desse caso. O que você quer dizer com isso, Fênix? Então o senhor realmente... Inventa a sujeira, senhor veríssimo? Não! Senhor Tatiel! Por favor, deponha mais uma vez. Mas... Se provas foram forjadas sem a senhorita saber, então o homicídio por erro quanto a pessoa do promotor Lampião nas mãos da... Quê? Pode também ser falso? Eu não entendi uma palavra naquela sentença, mas... Eu lembro, sim, de ter empurrado o senhor Lampião. Senhor Tatiel, por favor, ignora a tua irmã aí, porque ela só fala bosta. Eu não posso. Não há mais o que temer. É, agora já estamos na bosta. Vamos afundar mais ainda. A inscrição pode vir a não mudar nada. Mas existe uma chance de ela mudar. E só depende de você contar a verdade. Então, Luana, pelo amor de Cristo... Pois bem, eu irei depor sobre o que realmente vi. Eu duvido muito que seria o Irã... Certo, testemunha. Deponha de novo. Pela última vez. Não aguento mais. Eu quero ver minha série. Além de Cine Borderlands, pra quem está curioso. Quando eu entrei, vi o corpo do senhor Lampião empalado pela espada da armadura. Certo. Ema e Trevas estavam desmaiados no chão, perto do corpo dele. Quando eu vi o que aconteceu, achei que tinha sido ela a culpada. Como você consegue lembrar de tantos detalhes assim, de uma mentira? Por isso eu apaguei todas as provas que associassem a ela. Pedi a ajuda do Damião para tirar o corpo da espada e carregá-lo. Mas se foi mesmo tudo montado, a Ema pode ser inocente. Pera, ela tá do nosso lado agora? Ela falou a verdade. Inacreditável. O corpo estava empalado pela espada da armadura? A senhorita foi a única que viu isso. Se pelo menos tivesse provas. Pois é. Na verdade eu tenho uma prova... Esse povo gosta de esconder provas, né? Eu não acredito nisso. Eu entreguei ao seu veríssimo hoje de manhã. What? Que? É uma foto que eu tirei na cena do crime. Bem do jeito que eu encontrei. Imaginei que viria a ser útil. Mas eu não lembro de ter recebido nenhuma foto. Ah, não brinca que é aquele livro. A Luana, eu acho que ela sabia. Viu, senhor veríssimo? Ela depositou sim fé em você. Pois bem, senhor veríssimo. Por favor, apresente-nos essa foto aí. Eu não lembro de ter recebido nenhuma foto da Luana. A Luana disse que entregou pra você hoje de manhã, não é? Lembro de ter recebido uma coisa dela. Eu lembro de ter recebido uma coisa dela, sim. Verifique as provas de novo. Deve haver uma foto aí em algum lugar. Bom, eu não tenho foto, mas eu tenho esse livro que eu recebi hoje de manhã por ela. Do direito probatório. Que, por sinal, é super irônico o fato do livro de direito probatório ser a nova prova apresentada para nós. Sendo que não pode fazer isso de apresentar provas no meio do troço sem ser aprovação da polícia. Eu posso interagir com essa capa aqui? Pera aí, eu consigo... Deixar ela em pé. Eu consigo. Pio! Ah, tem que abrir o... Ow! Ok, isso é macabro. Espera! Tem uma foto aqui. Fecha os olhos, crianças. Meu... Deus! Essa é... A cena do crime! Cara, ela pegou ele de jeito, viu? Meu Deus! Nenhum outro policial viu essa cena do crime nesse estado. Porque eu liguei para o Departamento de Ação Discriminais somente após modificar as provas. Caramba, velho! Pra empurrar esse cara desse porte com essa força? Meu Deus! Se eu virei se um pedaço de colete dele foi arrancado? Será que... A tira de couro que a gente achou dentro do cofre do Gentile? É... Tava na cara já, não é? Todo mundo já sabia que era dele. Esse pedaço aí de couro. Mas essa mão... Tá tudo tão... Estranho pra mim. Tá... É como se fosse totalmente armado, cara. A tira de couro tem impressões digitais. O dono dessas impressões digitais deve ser o verdadeiro assassino. Ah, mas... Essas digitais... Ah... Não lembro a minha mente agora, mas... São suas, Emma. Por que que você ficou tão pálida, serveríssima? Ela não leu, ainda bem. Enfim. Prossigamos com a inquirição. Desde que a senhorita conte a verdade, devemos ser capazes de descobrir a verdade do culpado. Ou verdadeiro culpado, foi o que eu quis dizer. Pois bem. A defesa pode iniciar a sua inquirição. Seja breve, por favor. Ok, vamos lá. Assim que o meu controle quiser cooperar... Ai. Quando eu entrei, eu vi o corpo do senhor Lampião em pau. Wait, what? Eu não... Eu não fiz nada. O quê? What? What the fuck? Ora, vamos, Juju. Você não tinha ido... Almoçar, sei lá. Esse é o julgamento mais ridículo que eu já vi na vida. Senhor Gentile. Agora vocês vão o quê? Me taxar de assassino também. Por que se sim, eu... Gostaria de falar uma coisinha ou duas em minha defesa, pelo menos... Não, 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 não. Você não pode? Eu receio que seja tarde demais para isso. O quê? O senhor se recusou a depor. Consequentemente, abdicou do seu direito de fazer... Todo e qualquer tipo de declaração adicional. Ah, então esse... Era o risco que a gente estava falando ainda agora. O senhor só precisa sentar e relaxar. E apreciar o som da força que lentamente aperta o seu pescoço. Caraca! Gah! Gah! Ah, e daí? Acha que eu estou preocupado? Você parecia um pouco há dois segundos atrás. Desculpe desapontá-los. Mas eu não preciso fazer nenhum tipo de declaração. Como assim? As provas falarão por mim. Posso não poder mais depor, mas ainda posso apresentar provas. Não, você não pode direito probatório, gente. É verdade, espera. Está dizendo que o senhor ainda detém alguma prova conclusiva? Não, eu não, mas... Alguém aqui detém. Alguém? Então, qual é a sua desculpa, verás? Ah, por que escondeu isso? Tem uma coisa para nos mostrar. Não tem? Uma coisa que prova quem empurrou o Esaú Lampião e causou a sua morte. Uma prova conclusiva que não deixa margens para dúvidas. Isso é verdade, senhor Veríssimo? Ah... 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 Se eu mostrar aquela prova agora... A irmã vai ser declarada assassina, com certeza. Ah... Oh, Veríssimo! Se eu não tiver alguma prova, apresente-a já! Se tentar ocultar alguma coisa... Será que receberam uma visitinha na comissão de inquérito? É... Não, eu estou bem, assim... Ah, o que que eu faço? Preciso pensar nisso com cuidado. Não posso me dar a luxo de fazer uma escolha errada. Será que... Eu apresento aquela prova? A que mostra quem realmente matou o Esaú Lampião? Eu não quero fazer isso, cara. Eu não posso mostrar. Veríssimo, eu não tenho prova alguma que possa apresentar no momento. O quê? Mas que mentira! Senhor Gentile! Você abriu meu cofre! Eu sei que pegou o que tinha dentro dele! A prova conclusiva! Eu não sei do que o senhor está falando. Ah, Senhor Veríssimo! Por que que você não mostra pra eles? Você é estupro! Nós a encontramos juntos! Cala a boca, Emma! Ah, entendi! É porque você sabe a verdade, não é mesmo? Sabe de quem são as digitais que estão nela. Por isso se recusa a apresentá-la. Do que está falando, Senhor Gentile? Não conseguem chegar a essa conclusão. Olhem bem para essa foto. Estão vendo o colete da vítima? Percebem que há alguma coisa diferente na área do tórax? Parece que uma parte dele foi rasgada por algum motivo. Está dizendo que o senhor tinha esse pedaço rasgado no seu cofre? O quê? Quer dizer que o senhor... O chefe de polícia... Vem escondendo provas? Esse será... O maior escândalo na história do departamento de polícia! Ih, agora o povo vai à loucura. Ah-ah. Hum. Impressionante. Para ser sincero, eu não achava que você tivesse essa audácia, verás. Ah, não me machuca. Bom, pois não posso eu ficar aqui parado enquanto você imitasse de assassino. Vou contar aos senhores o que realmente aconteceu. O quê? Está dizendo que... Admito tê-lo feito? Pera, isso é mal pra ele, não é? Isso é péssimo! Eu fui a primeira pessoa a chegar na cena do crime naquele dia. Foi quando eu me dei conta de que eu poderia... Fazer uso da situação para controlar a Luana. Então você realmente estava manipulando ela? Ele está abrindo o jogo! Eu conhecia bem a Luana. Se fizesse parecer que a responsável tinha sido sua irmã. Quando ela visse a cena, viria me pedir ajuda. E o senhor ajudou a senhorita Ciel. Eu disse para ela reorganizar todas as provas. Também a instruir a plantar a ponta da faca no corpo da vítima. E levá-lo para o outro lado. E eu acabei usando essas provas para condenar João Trevais. Ao adulterar a cena do crime, eu escondi duas provas. Note que isso foi antes da Luana chegar na cena do crime. Duas provas? Os objetos dentro do seu cofre? Mas por quê? Como garantia, é claro. Garantia? É! Eu estava confiante de que meu plano daria certo. Mas é bom se preparar caso o pior aconteça. Não iria deixar ninguém me culpar pelo assassinato que a menina cometeu. Então o senhor calculou com o tamanho de jantamento e quanto falsificava as provas? Acha que eu sou o quê? Um tolo? Eu não cheguei a chefe de polícia por pura sorte. Estão vendo esse fragmento do vaso? Eu escondi a parte mais legível do nome da Emma. Eu não esperava que a Luana fosse apagar o sangue de todos os cacos. Mas se o senhor manipulou as provas, como saber se o senhor não forjou a mensagem nesse vaso também? Tem gente que não sabe mesmo quando desistir, não é? Por isso eu guardei um segundo objeto como garantia. Está falando da tira de couro? Verás, vamos! Mostre ela logo. Eu sei que você está com ela. É... O que você está esperando, senhor Veríssimo? Quer dizer então que admite, senhor Gentile? Você admite que escondeu a tira de couro que rasgou do colete da vítima dentro do seu cofre? Sim, eu admito. Claro que eu não queria ter que fazer isso. Eu sou chefe de polícia, afinal. Mas é mil vezes melhor do que ser taxado de assassino. Então, senhor Veríssimo, o que o senhor tem a declarar? Ainda há pouco, o senhor havia dito que não tinha nenhuma prova que pudesse apresentar. Ideia de Jerico, verás. Devia ter mostrado antes de ser tarde demais. Foi uma longa batalha. Mas enfim, é chegada a hora da verdade. É só eu não vacilar daqui pra frente que a vitória será minha. Pera. Essa é a hora de eu mostrar? Mas por que eu... Tá legal. Vamos mostrar. Eu sinto que... Eu sinto que está certo. Eu tenho sim uma prova para apresentar agora, Meritíssimo. Pois bem, então. Vejamos essa prova supostamente conclusiva. Uma prova que mostra quem realmente matou o promotor Lampião. Por algum motivo eu sinto que... Está certo eu apresentando... Pera. O direito do probatório. Agora essa prova é relevante. Toma essa. É isso. Repassemos os fatos mais uma vez. No dia do crime. Eu não acredito. O senhor em pessoa e de propósito removeu essa tira do colete da vítima. Há. Há. Até que enfim decidiu tirar esse coelho da cartola. Há uma marca de mão nessa tira de couro. Meritíssimo. A acusação gostaria de que fosse mandada para a perícia imediatamente. Há marca de mão nessa tira de couro. Só um impacto muito forte a teria deixado tão nítida. Há. O senhor está dizendo que... Não poderia ter sido forjada. É uma prova conclusiva autêntica. Ho, ho, ho. Devagar como sempre, Spadim. O quê? Pense bem. O Verás teve todo esse tempo para apresentar essa prova. Mas ele esteve hesitando em fazê-lo. Por quê? Está dizendo que... Já sabe? Sabe de quem são as digitais que estão nessa tira? Senhor Veríssimo. É verdade isso mesmo? Você sabe? O dono dessas impressões digitais deve ser o verdadeiro assassino. A quem pertencem as digitais, Veríssimo? Legal, é a hora. Pois bem. Eu irei contar para vocês. Eu ainda não sei exatamente por que eu tenho que contar, mas... Agora eu posso contar. Tudo está seguindo de acordo com o planejado. Cara, ele é genial. Meu Deus do céu. A pessoa que pertence a essas impressões digitais é... Isso aí não é um movimento arriscado. Mas eu tenho que contar a verdade. Somos defensores dela, afinal, não é? Emma? Emma Tiel? O quê? São minhas? Ai não, a Luna vai me matar. Desculpa, Emma. Mas por quê? Por que você... Não me contou? Tem que ter alguma coisa ainda. Oh! 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 O senhor é uma figura e tanto veraz. Sabia desde o começo que a menina era essa assassina. E mesmo assim tentou me culpar pelo assassinato. Então é verdade. Uma tragédia, de fato. Essa jovem realmente empurrou o promotor Lampião. Levando-o à morte. Como pôde? Seu... Seu monstro! Senhora Tiel! Ah! Sabia desde o início de quem eram as digitais e mesmo assim fingiu que ela era inocente. Ah! Senhora Tiel ainda não acabou, sabe? O quê? Deixa eu terminar aqui. Eu disse que esse julgamento ainda não acabou. Ha! Receio que esteja errado. É óbvio que acabou, meu rapaz. Tanto o julgamento quanto a sua carreira. E é só isso. Não tem mais jeito. Acabou! Boa sorte. Hum. O senhor propositalmente escondeu essa prova conclusiva. E meu amigo, esse crime é gravinho, hein? Ah. Mal posso esperar para dar aquele processinho depois que a ré for condenada. Não vai sobrar nem distintivo, rapaz. Processinho. Rima com piscininha. Não rima não, mas... O que foi? O gato comeu a sua língua. Não vai contar para todos no tribunal qual é a sensação. A sensação de ser responsável por expor uma pobre menininha como assassina. Antes disso... Tem só uma coisinha que eu preciso esclarecer. Que coisinha é essa? Quem foi realmente que matou o promotor Esaú Lampião? O quê? O senhor está absolutamente certo, senhor Gentile. Essa tira de couro prova a identidade do assassino. E quem matou Esaú Lampião, afinal? Foi a Emma Ciel, não? Eu receio que isso não seja possível. Porque esta tira de couro porta uma contradição determinante. O quê? Uma contradição? Do que esse lunático está falando? Eu estou falando de uma contradição. Uma que prova quem é o verdadeiro assassino. Espera. É o que eu estou pensando. Silveríssimo. Essa tira de couro. O que ela poderia estar contradizendo? Caminhão Gentile. Seu reinado de tirano de terror termina aqui. Contemplem. A prova que contradiz a tira de roupa. É isso, não é? Está claro agora. Essa mancha de sangue. Eu não acredito. Como ele deixou uma coisa como essa passar? E o que seria, afinal? Essa é a foto que a senhorita Tiel tirou. Observe-na com atenção. Estão vendo a parte do colete que foi arrancada? Eu estou. A camisa que ele usava por baixo está à amostra. Mas eu vou admitir que é meio difícil vê-la com todo esse sangue sobre o colete. Exatamente. O torso dele está banhado de sangue. O que é normal? Com certeza ele teve o pulmão perfurado. E o sangue saiu da sua boca. Ah, mas... A tira de couro... É... É isso mesmo. Espera aí. Não há sangue nela. Como as digitais da Ema Tiel estão na tira de couro, não há dúvidas de que ela empurrou o promotor. Porém, o senhor Esaú ainda não havia sido perfurado pela espada na ocasião. Não! Não! Isso é impossível! E agora, senhor Gentile, deixe-me fazê-lo uma pergunta. Esaú Lampião ainda não havia sido perfurado quando a Ema o empurrou. Provavelmente foi quando ele bateu a cabeça no chão e desmaiou. Assim sendo, diga-me, quem poderia tê-lo feito? Quem poderia ter chegado na cena do crime antes da senhorita Luana Tiel? Erguido o promotor inconsciente... E o empalado na espada da armadura! E em seguida, para fazer a Ema parecer responsável pela morte do promotor. O dito cujo então escreveu o nome dela no vaso com o sangue da vítima. Um vaso que o indivíduo então quebrou de propósito para deixar uma pista no local. E fazer a Luana Tiel acreditar que sua irmã havia sido responsável! É isso, acabou! O senhor se lembra do que admitiu ter feito agora há pouco? Sobre como o senhor pessoalmente removeu a tira não manchada de sangue do colete da vítima? Irônico, não acha? Ao tentar criar uma garantia, você provou ser o verdadeiro assassino! NÃO! Até que enfim... Está tudo acabado... Ah, não! 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 O que foi agora? Essa foi quase veraz! Quase que eu caio nessa! O que? Eu lamento dizer, mas... O que será que fazer melhor do que isso? Eu contesto as suas alegações! Como assim o senhor contesta as alegações? Essa tira de couro... É uma prova ilegal! Oi? Ordem, ordem! Mas que absurdo é esse? Provas ilegais não podem ser usadas para condenar um suspeito! Já se esqueceu, Spadim? Ainda agora... O próprio Veraz escondeu essa tira de couro! É, ele tem razão... Mas nós estávamos preparados para isso mesmo! Essa tira de couro, ela... Se for o que eu estou pensando, isso vai ser genial, cara! Oh, isso é verdade! De fato, a defesa se recusou a apresentar provas! Naquele instante... Essa tira de roupa deixou de ser uma prova legal! Mas isso não é justo! Achou mesmo que poderia me vencer no tribunal? Quem riu por último fui eu! Eu sei que a negação do Sr. Gentili proceda... Legalmente falando... Embora ele claramente seja culpada, que a gente devia prender esse cara... O que o senhor acha, Sr. Espada? É verdade... É verdade... Provas ilegais não podem ser usadas para sentenciar um indivíduo... Assumindo-se, é claro que... As provas sejam, de fato, ilegais... Hã? Então, Sr. Veríssimo... É agora... Parece que... Enfim... Enfim, é chegada a hora de eu revelar o meu plano! É hora de ativar a minha carta armadilha! Polimerização... Não é uma carta armadilha, mas... Sr. Veríssimo! O senhor admite isso? Admite que escondeu essa tira de couro ilegal... Propositalmente? Eu não escondi nada, meritíssimo... Eu admito que me recusei a apresentá-la em um certo ponto... Isso vai ser demais... Ah! E, portanto, a prova é ilegal... Eu não teria tanta certeza quanto é isso, Sr. Gentile... Ela não é não! Não é que eu tenha me recusado a apresentar a prova... Mas sim que eu não podia! Como assim? Você não podia? Era... Pode tirar do bolso ali e mostrar pra gente... Há certos protocolos a serem seguidos para a apresentação de provas... Juju, não! Não dê ouvidos às mentiras desse homem! Ele não passa de um covarde! Não pode acreditar no... Só uma questão a mais a ser resolvida nesse julgamento... A prova apresentada é ou não é legalmente válida? Pois bem! Hora de resolvermos isso de uma vez por todas! Agora há pouco, o Sr. se recusou a apresentar essa prova! Se pode mesmo provar que... Sua conduta estava dentro dos conformes da lei, faça-o agora! Com muitíssimo prazer, meritíssimo... O que dá pra provar de que essa prova, na verdade, ela é legal... É o livro que a Luana nos deu... Explicando as regras do direito probatório! Eis a minha prova, meritíssimo... O direito probatório! Você devia ler, é muito interessante! O que é isso? É um livro que você também devia ler, Gentili! É muito interessante! Eu também fiz o dever de casa, Sr. Gentili! É verdade que as impressões digitais da Emma Cielo estavam nessa tira de couro... Porém... Naquele momento, isso não passava de um pedaço de couro e nada mais! O quê? Vejam! Está escrito bem aqui no livro! A segunda regra do direito probatório! Duh! Se lembrou agora? Artigo número 1! Nenhuma prova deve ser apresentada sem aprovação do departamento de polícia! Eu encontrei essa prova pessoalmente! Dentro do seu cofre! Obviamente eu não recebi a prova do departamento de polícia! Em artigo número 2! Prova-se a registro que forem apresentadas devem ser relevantes ao caso atual! Este é o cerne da questão! Naquele momento, eu estava impossibilitado de provar a relevância... Deste pedaço de roupa com relação ao incidente SL9! O quê? Mas que absurdo é esse? Quer relevância? É só olhar para essa foto e ver! Me desculpe, mas poderia me lembrar Quando foi que essa prova foi apresentada? Ela só foi apresentada há poucos instantes atrás Não! Ele está certíssimo quanto a isso Quando o julgamento de hoje começou, esse pedaço de couro ainda era irrelevante Quem atribuiu a ele o valor de prova? Foi o senhor Damião Gentili Pegamos ele O senhor mesmo confessou uma certa verdade por trás disso E passamos os fatos mais uma vez É, é! No dia do crime O senhor em pessoa E de propósito removeu essa tira do colete da vítima Ah, sim! Acabou, Gentili Não! Naquele instante O senhor validou esse pedaço de couro Como uma prova conclusiva Exato! Você! O chefe de polícia aprovou essa tira de couro pessoalmente! O único que poderia tê-lo removido da roupa da vítima Seria aquele que testemunhou o promotor Lampião em seus momentos finais Ou seja, o verdadeiro assassino E só uma pessoa que se encaixa nesse perfil Damião Gentili O assassino foi você! Minha nossa! Meu Deus do céu! Ele virou brasileiro! Eu sabia Que devia ter me livrado dele Aquele rato imprestável Ele passou dois anos Fussando do departamento E tentando achar alguma sujeira minha Mesmo com o crime sendo cometido Todos os dias Ele insistia em me investigar Bom O seu crime não foi exatamente Significante Ele queria retomar a investigação Do caso Ele recrutou o Ângela Estrela E depois convenceu o Bruno Bonfim O inspetor Bonfim? É! Ele mesmo! Se fizer a realocação das provas Eu vou perder a minha única chance De descobrir a verdade Por favor Me ajude Como ele sabe dessa fala? Ele tava ali na hora O Bruno recusou o pedido Como um bom inspetor faria Mas já Colampião não sabia quando parar Ele roubou o crachado Bomfim tentou roubar as provas Naquele dia O Bruno veio falar comigo Querer me entregar um registro de item perdido Eu acompanhei até a sala de provas E do nada Ele resolveu discutir comigo Oh Flashback Do que você está falando, Bruno? Ah Por favor Pode não retornar à investigação do Sr. Gentile Não podemos realocar as provas ainda Há muitas perguntas que ainda não foram respondidas Ele Abriu o cacifo de provas dele E enquanto eu tirava as provas lá de dentro Me disse Ainda dá tempo Eu vou entregar tudo isso para o Jacob E para ser franco Eu fiquei assustado com as palavras dele Já estava ansioso quando Ele veio me procurar Mas Nunca achei que ele falaria do SL9 E foi quando eu a vi Aquela maldita faca Eu não podia simplesmente arrancá-la Fazê-lo só derramaria ainda mais sangue E praticamente tornaria impossível de esconder o crime E mesmo assim estava saindo tanto sangue Eu não sabia quem eu poderia acabar encontrando então Decidi limpá-lo imediatamente Me preocupei tanto com o chão Que eu não percebi o erro fatal que cometi A marca de mão ensanguentada, não é? No armário do inspetor Gaspar Eu era conhecido como O computador dos crimes Mas acho que todo mundo começa de algum lugar Eu estava nervoso demais no fim das contas Eu não deveria ter feito nada disso Foi então que você colocou o corpo no porta-malas Do meu carro Desculpa, eu Não consegui pensar em nenhuma outra forma De tirar o corpo de lá, sabe? Eu arrombei o seu porta-malas, mas Sei lá E daí, não é? Hã? Você ganha mais em um mês Do que inspetores ganhariam Numa década Caraca! Outra vara de espada Vamos deixar o carro da cotação de lado Como? Como pode envolver a senhorita Ciel nisso? Bom, ela também seria perdida Se a verdade viesse à tona Então, você roubou as provas do armário Do inspetor Bonfim Eu me senti mal por tê-lo feito E não havia tempo também Para escolher o que deixar e levar E por isso Você deixou os carros do vaso e a luva Hum É Acho que eu me saia melhor Como investigador de crimes Do que como autor deles E todos fizeram Todo o possível Para me atrapalhar Tiro meu chapéu para eles São bons no que fazem O que foi ruim para mim Provas falsificadas Não duram muito tempo Ao serem analisadas O senhor devia saber muito bem disso Me diz, espadinho Por que você atua na acusação? Eu? Você odeia criminosos Dá para sentir Você e eu Somos iguais Um dia você irá entender Ah, mas vai sim Marque minhas palavras Você é apenas um só Logo verá Que ponto se deve chegar Para derrubá-los Quando enfrentá-los Sozinho Chegamos ao fim Ela admitiu tudo Bom, eu Acho que chegou a hora De me desperdiar de vocês Ai Juju Sim? Acho que vamos ter que cancelar Aquele almoço Que marcamos Sinto muito, amigão Droga Eu queria piscininha Não, mas não Eu também sinto muito Damião Gentili Eu conhecia o você De muito tempo atrás Era um investigador exemplar Um modelo para os demais Membros da polícia É lamentável ver Que você não é mais esse homem Esses dias são passado agora Juju, mas Obrigado pelas memórias Não se preocupem Vocês vão ficar bem Agora vocês tem o Verás E o Spadim também Com esses dois no ataque É bola no gol Não tem erro Aliás, já estou até ouvindo O som harmonioso De um novo começo Ah Então é isso Acabou mesmo Há Duas coisas que eu quero Que a senhorita esclareça aqui Sim Primeira A sua irmã nunca machucou ninguém Segunda Damião Gentili Te traiu desde o começo Ele disse esclarecer Eu chutei a palavra final Porque eu pulei sem querer Portanto Senhorita Ciel A senhorita não tem mais motivos Para manter silêncio O senhor tem razão Ao fim desse julgamento Eu irei contar tudo Tudo o que fiz Nesses últimos dois anos Do momento em que pedi Para o Damião me ajudar A forjar provas Até hoje Mó Ao que parece Todas as dúvidas Levantadas nesse julgamento Foram respondidas Me desculpe Senhorita Ciel Eu não pude ajudá-la A se livrar De todos os seus problemas Mas é bom Você pagar o meu cachê Porque Cara Que coisa O senhor tem padrões Muito elevadas Para um novato Ah Ah não Entendo porque Aline tinha tanta fé em você Quem sabe Talvez dentro de alguns anos O senhor chegue ao topo Eu acho que eu já estou lá Mas vai Ai meu Deus Se casa comigo Eu devo-lhe muita gratidão Senhor Viríssimo Que sprite maravilhoso Dela sorrindo Senhorita Ciel E ao senhor também Senhor Espada Vou fingir que eu não me importo Com o seu elogio Porque eu sou Andy Você sofreu tanto Quanto eu Nesses últimos anos Acredite Eu sei o quanto foi Difícil para você Não foi nada Mentiroso Eu fiquei temerosa Que a pressão fosse derrubá-lo Mas não Você se mostrou Superior a ela E Guiou o senhor Veríssimo para a vitória Excelente trabalho Senhor Espada Já chega Eu só fiz o meu trabalho Esse caso me fez perceber Que precisamos Todos nos reavaliar De vez em quando Sabe Senhorita Ciel Sim Meritíssimo A senhorita é inocente Quanto ao homicídio Entretanto Eu acho que sei O que ele vai falar Apesar de Damião Gentile Tê-la chantageado A senhorita fora Uma cúmplice dele Uma outra sessão Será marcada Para julgar esses crimes Posteriormente Certo Eu entendo Meritíssimo O que há? Estão prazeroso nisso? Por que a senhorita Está sorrindo? Fazia muito tempo Meritíssimo Muito tempo que Eu não me sentia livre Desses grilhões pesados Cara Bom Esse julgamento Já se estendeu o suficiente No que tange A acusação de homicídio Eu declaro a ré Senhorita Luana Ciel Inocente É que é Minha nossa Vamos embora daqui logo Isso é tudo Eu declaro encerrada a sessão Eu não acredito Finalmente Foi um mês inteiro Nesse caso Eu estou muito satisfeito De verdade Eu estou arrepiado Até que enfim Acabou Ela? Por que você está com essa cara? Eu estou tão feliz Não fica assim Desculpa Eu não tenho conseguido Livrar a sua irmã De todas as acusações Mas Pelo menos ela não vai ser presa Por um crime que não cometeu Ei Só por um que ela cometeu Não Não é isso Ainda agora Depois que o julgamento acabou Eu entendo Por que a Nines Tinha tanta fé em você Blá 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 Devo minha gratidão Senhor Veríssimo Ah você é incrível mesmo Você casa comigo Com esse spread Por favor E ao senhor também Senhor espada Sasuke Eu tiro para você Mas você sofreu tanto quanto eu Nesses últimos dois anos Excelente trabalho O que foi? Tipo Eu Também ralei muito para ajudar Oh E ainda assim A Luana Não veio falar comigo Eu espero que não esteja Interrompendo vocês aí Meus chapas Ai cara É sério Você já perdeu a graça Eu juro para você Ele vai repetir as mesmas coisas É parece que eu estou sim Eu volto depois Espera Não Espirito Gaspar O que foi? Volte aqui É muita audácia Da sua parte Me chamar Foi de propósito Não é? Fazer eu ficar zanzando por aí Ainda por cima Por causa disso No clima desses Mas relaxe chapas Eu estava só brincando Ah O senhor veio aqui Por causa da minha irmã de novo? Não Desta vez não Eu vim por você chapinha Eu? É Eu disse chapinha Eu imaginei que você fosse Querer falar com uma Certa pessoa Eita Luana Tudo bem você fazer isso Ela ainda Está legalmente presa Não? Ah Mal eu Sei guardar segredo E você? Emma Eu devo lhe Um pedido de desculpas Tá tudo bem maninha Não esquenta a cabeça com isso Aquele dia Dois anos atrás Foi a primeira vez Na minha vida Que eu entrei em pânico Foi a única coisa Que eu consegui fazer Para impedir a mim mesmo De sair gritando Depois eu bati uma foto Com o corpo lá do cadáver Tudo que eu conseguia pensar Era impedi-la De ser envolvida Nessa loucura Luana Eu pedi ao Damião Ajuda para encobrir A verdade Achei que estava Fazendo isso Pelo seu bem Mas agora Percebo que eu estava Errada Ah Depois daquele dia Eu mudei Eu Tive que mudar Foi o único jeito Que encontrei De Aguentar Esses últimos anos E eu sabia O quanto isso Te machucava Ter sua irmã Se distanciando Tanto Mas Eu não conseguia Nutrir a coragem Para lhe contar O que tinha feito Eu Eu estava Assustada Tinha medo De olhar para você E ver o olhar Que você me jogaria Tinha medo Só de pensar Em como reagiria Se descobrisse Mas Luana Tudo que você fez Foi por mim Não Ah Naquele dia Eu Dei as costas Para você Ao esconder aquilo Que eu acreditava Ser verdade Eu A enganei Luana Minha irmã Eu sou uma tola Tamanha Levei todo esse tempo Para perceber isso Emma Me desculpa Mas Luana Você não precisa Pedir desculpa Eu Tô feliz agora Você está Feliz? Claro Olha Luana Eu sempre soube Que um dia Você voltaria E agora Você voltou Yei Oh Elas estão Felizes Emma Emma Ninguém pode mudar O passado Tudo que podemos fazer É Nos esforçar Ao máximo Para espiar Os erros Que cometemos E por que Temos que espiar Esses erros Porque ao fazê-lo Voltamos a trilhar O caminho certo E é a partir dele Que podemos seguir rumo A um amanhã Esplanescente Pelo menos foi Isso que eu senti Ao ver as duas irmãs Fazendo as pazes Senhor Veríssimo Senhor Gaspar Eu? Ah O que foi? Vai pagar um jantar Para a gente? Muito obrigado Aos dois Por tudo Que fizeram Eu sou certa De que viremos A nos reencontrar Um dia Espero que não De novo Como o Ré Não é mesmo? Senhor Espada Eduardo? Duduzão? Espadinho? Para de se esconder De nós Junte-se A gangue Uhul Não tá muito ferido Onde é que ele Tava se escondendo? Eu só vim aqui Para lhe dar Os meus parabéns Obrigada Muito obrigada Senhor Espada Certo Bom Eu já vou indo Então Senhor Espada Espero que não se culpe Pelo que aconteceu Tch Hum Fomos nós Que mexemos a justiça Com atos corruptos Não senhor Já é tarde demais Para mim Uéu Ah Independente Do que disserem Hoje aprendi que Eu não posso Consertar os meus erros Senhor Espada E não só isso Eu também não consigo Mais confiar Em mim mesmo Damião Gentili Tinha razão Você odeia criminosos Dá para sentir Você e eu Somos iguais Um dia você irá entender Ah mas se irá sim Marque minhas palavras Você é apenas um só Logo verá Que ponto Se deve chegar Para derrubá-los Quando for Enfrentá-los Sozinho É verdade Que eu odeio Criminosos Planejava Dedicar Toda a minha vida Para abatê-los Mas para lutar Contra o crime Sozinho Eu Precisaria De uma arma Chega a ser medonho Mas já faz um bom tempo Que eu estou ciente Dessa verdade Mas Eduardo Mais alguns anos Nesse caminho E Eu poderia acabar Cometendo um crime Semelhante ao dele A possibilidade Me aterroriza E é por causa dela Que eu não posso Continuar nesse cargo Espada O senhor não entende Damião Gentili E o seu mentor Manfredo Von Karma Ambos eram Os melhores do mundo Em matéria De combate O crime Mas ambos Cometeram O mesmo erro O senhor disse Que Para lutar sozinho Precisaria De uma Arma Isso pode até Ser verdade Mas Pense no julgamento Que acabou de acontecer O senhor não estava Só Trabalhou juntamente Com o senhor Veríssimo E foi graças A essa parceria Que conseguiram Apresentar provas Que poderiam nunca Ter sido descobertas Não é verdade Senhor Veríssimo Ah Ah É Isso aqui É o que? O jogo do milhão? Vai Senhor Veríssimo Mostra pra ela Ou Quer dizer Pra ele Que a Lona Tá falando Uma prova Não é? Ah Uma coisa que nem o Eduardo Nem eu Teríamos sido capazes De encontrar sozinhos Eu acho que sei o que é É a lista de provas Cada um tinha uma parte Taca a lista de provas Na cara dele É o desenho que eu fiz Nosso contra-ataque Teve início com ele Você tinha uma metade Da lista de provas E eu tinha outra Separadas Teriam sido impossíveis Para nós Completarmos a ilustração Da Emma E isso não foi Por acaso Senhor Espada Hã? Não foi? Já deu a minha hora Ah, qual é a espada? Senhor Espada Ah Se me derem licença Nesse caso Ela tem pontas soltas A serem reatadas Cuide-se bem Procuradora Geral E lá vai ele Eduardo O que você vai fazer agora? Bom O que quer que faça Lembre-se bem disso Você pode deixar Os incidentes Matarem o promotor Que existe dentro de você Ou fortalecerem ele No fim das contas Só cabe a você Eu sei Parece que também devo A minha gratidão A você Veríssimo Mas o que eu irei enfrentar agora É problema meu Que? Eduardo Eu estarei esperando por você No tribunal Adeus Tchau, tchau Eu também preciso ir andando Tá legal Mas eu te visito aí Nessa semana, viu? Parece que nós dois Temos muito ainda O que aprender E muita conversa Para botar em dia Toma Um preseitinho Para você Investigação científica? Foi o primeiro livro Que comprei Estúdio com diligência Diligência Obrigada, Luana Eu vou sim Ah, que lindo E assim Mais um caso Se encerra Quantas irmãs Eu tenho fé Fé de que a vida delas Está apenas começando Enquanto a mim Eu acho que já é a hora De eu iniciar Uma jornada própria Uma jornada Para me redescobrir Ei Não sai mochilando ainda não Meu chapa Que Hã? O que foi, inspetor? Eu estava quase chorando Aqui já A gente ainda tem um probleminha Para resolver Sobre o lance Da procuradora-geral Cielo É que Não era para ela Estar zanzando Fora da cadeia Desse jeito, sabe? Mas Você não tinha dito Que não tinha problema? Não tem problema Para mim, é claro Mas Para o pessoal da prisão Aí eu já não sei É o que? Em termos legos Eu Suboginei guarda Para liberar ela Por meia horinha E não foi barato não Viu? Ui Caramba, inspetor Não sabia que o senhor Tinha esse lado rebelde Fora da lei Haha É Sabe como é, né? Eu sou rebelde É o senhor veríssimo Que vai pagar a conta Perdão Como é que é? Oi O que foi? Achou mesmo Que eu ia dar Para pagar Com o meu salário? Fala sério Chapa Meu Deus Estou com pena Do Gaspar Obrigada Senhor veríssimo Você é 10 Eu não disse Que eu ia pagar Por que será? Que bateu Uma vontade Irrepentina De gritar Aí Tive uma ideia Aqui A gente podia ir junto Pra lá pagar É Ótima ideia Não tem como eu fugir Não é? Vamos gente Partiu E bom Eu acho que é isso Finalmente Depois de O que foi Um mês Apenas Nesse caso Eu Eu não vou fazer essas vozes Me desculpe Eu Eu tô exausto E eu tô com um sentimento De realização Tão grande Que eu só quero Fechar os olhos E Falar com vocês Nesse finalzinho Minha nossa Esse turn O que foi isso? Nós terminamos o jogo Quarto caso E eu achei Cara Eu quero mais Chegamos no quinto E tudo que eu podia falar E pensar Desde a metade dele Era Por favor Acaba logo Eu não vou negar Esse caso é maçante Desde o momento Que ficaram Três dias Pra cada caso De Investigação e trial Investigação e trial Investigação e trial Foi super maçante Pra mim gravar esses episódios Eu já tava Torcendo pra acabar logo E Por mais que eu estivesse gostando Eu gostei Até o último segundo Desse caso Eu gostei do jogo inteiro Nenhum momento Eu queria que ele acabasse De fato Porque eu não tava gostando Mas só porque eu tava Super cansado Mas Nós chegamos ao fim Dessa vez Pra valer Eu não quero nenhuma surpresa No final Falando que tem mais um capítulo Tá legal? Não, mas não tem Ahn Esse foi o último capítulo De esse turn 1 Nós temos uma trilogia Inteira Para explorar Além de outros jogos Também da série E eu pretendo sim Trazer eles Para o canal Porém Já deixando bem claro Eu preciso De um descanso Eu sei Que tem muita gente Que tá super ansiosa Pelo terceiro jogo A maioria vem tanto Pro segundo Eu já Me inteirei Por tudo Da comunidade E tal E eu sei que o segundo Não é o mais querido Por todo mundo Ele é meio 880 Como todo mundo diz Mas Ei Eu Tô ansioso Pra explorar Um pouco Da história De cada um deles Pelo menos Dos três Da trilogia E quem sabe Do resto Mas eu preciso De um tempo Pessoal O texto Precisa descansar Um pouco Dos vídeos De Ace Attorney E focar em outros jogos Que estão por vir Eu tô Muito Ansioso Pro que vem aí Ainda esse ano Ace Attorney 1 Foi Definitivamente O melhor jeito De começar 2021 Foi com o pé de Não Guardinha azul Não Eu tava super Super positivo E otimista Ah well Foi um ano Muito bom Pra se começar Com esse Attorney Foi a melhor série Que eu poderia escolher A melhor série Que barraria De frente Ou enfrentaria De frente Com o Persona 5 Royal E eu não poderia Estar mais feliz Com o apoio Que vocês me deram E De novo Eu quero muito Voltar pros outros jogos Eventualmente no futuro Preciso descansar um pouco Focar em outras séries Que vão ser Tão incríveis quanto E Cara Eu Eu tô Muito Muito Ansioso Pra as próximas séries Eu espero que vocês Também estejam E É Um agradecimento Especial Do fundo Do meu Grande coração A equipe da Jacutei Sabão Foi Um trabalho Fenomenal Que eles fizeram Eu Sou muito grato Por eles terem confiado No meu trabalho Pra poder me ceder O jogo Um pouco antes Do lançamento Da versão traduzida De fato Porque Eu Precisava dele Correndo Pra poder ter vídeo No canal E eu queria muito Que fosse esse Attorney Olha eles aí Eu queria muito Que fosse esse Attorney A próxima série E graças a eles Eu pude realizar Esse sonho Esse desejo De Trazer essa série Do melhor jeito Possível Então Um agradecimento Muito especial A todo mundo Da equipe Foi muito legal Conversar com eles E trocar Ideias Enquanto eu falava Olha gente Eu encontrei uma coisa Que dá pra consertar Aqui na tradução E eles acompanharam A série também Foi muito divertido E Eu só tenho a agradecer Tanto pra eles Quanto pra comunidade Que acompanha Jacutei Já Eles fazem traduções ótimas Tem jogos aí Muito legais Que eu estou trabalhando Que eu Tenho interesse também E É Eu espero poder trazer Mais jogos Traduzidos por eles Também Enfim Muito obrigado Não só a eles Mas a você Que assistiu essa série Foi Fantástico Eu adorei fazer as vozes Adorei Principalmente Fazer a voz Do juiz Foi muito bom Eu sempre trazia Alguma série nova Do Netflix Ai meu Deus Alice Eu sempre trazia Uma série nova Do Netflix Que Eu sabia da existência Ou que eu já vi Ou que eu estava vendo E Cara Eu não sei Foi uma experiência Muito legal Quebrar a quarta parede Com o juiz E Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero poder trazer Mais coisas assim Nesse estilo Pra vocês As próximas Visual novels Serem Um pouco mais Do que só Visual novels E serem Algo original Meu Sabe Eu não sei como explicar Mas Eu tô Eu tô ansioso Pro futuro Enfim Obrigado Pela última vez Do fundo do meu coração Pra todo mundo Que acompanhou essa série E Eu espero que vocês Sejam ansiosos Para as próximas Obrigado Por jogar também De nada Tem mais coisa agora? Eu consegui acabar o tro... Senhor Espada Senhor Espada Senhor Espada Trouxe o seu chá Senhor O que foi que aconteceu? Pera Eu consegui acabar o troço Justamente na hora certa? Nos créditos finais? Não Tem mais coisa Mas isso ainda já tem Não é o crédito oficial Do jogo Tem alguma coisa aí? Ou não Acabou? Que carta foi aquela Que o espada deixou? Olha a Emma Muito obrigada por vir Se despedir de mim Mal posso acreditar Que eu tô indo pra Europa Eu disse que não ia fazer as vozes Obrigada Senhor Viríssimo Muito obrigada Por tudo Bate aquela tristeza Mas eu vou ficar bem Sempre que eu quiser ver a Luana Eu só preciso abrir esse livro Ela vai pra Europa Caramba Pogue Investigação Pera Eu também posso abrir o livro Como? Ah Alô Meu controle parou de Ah ok Foi Eu tava tentando entender Por que eu não tava indo Tá Vamos abrir o livro Vai ter outra foto aqui atrás Oh Tem uma carta Ah Ah Eu vou ver a foto Não vou Ah Ah Que fofo Bom E com isso Eu me despeço De vocês Por uma última vez Muito obrigado Por ter assistido A minha série De Phoenix Wright Ace Attorney E a gente se vê Na próxima Tchau Tchau Tchau